Fala pessoal, sou o professor Ivan de Teruel do canal Dinheiro Digital, Criptomoedas para Iniciantes. Hoje eu quero te falar sobre o Real Digital, a criptomoeda que está sendo lançada pelo Banco Central do Brasil e o que isso muda no nosso dia a dia, nas nossas transações financeiras. Isso não é uma particularidade do Brasil. Vários países estão lançando suas criptomoedas oficiais, centralizadas, controladas pelo governo e vamos saber como isso funciona. Bom, o primeiro ponto é qual a diferença entre uma criptomoeda como o Bitcoin e o Ether e uma criptomoeda criada por um Banco Central. O primeiro ponto é a emissão, não é só o Banco Central que vai poder emitir essa criptomoeda. Ela é lastreada e controlada por esse Banco Central. A utilização dessa criptomoeda está sujeita à supervisão e regulamentação das autoridades monetárias, no caso o Banco Central do Brasil, Receita Federal e coisas assim. Você tem falta de privacidade nas transações, uma vez que todas as transações que você faz são gravadas na blockchain e podem ser rastreadas pelo governo. Hoje, se você quer fazer uma transação com o Real em papel, você não precisa fazer o registro disso. Mas quando você vai fazer uma transação utilizando uma moeda digital, sempre vai ser gravada na blockchain e poderá ser rastreada pelas autoridades e até mesmo por terceiros que queiram saber da sua vida. Então você tem uma perda grande na privacidade. Logicamente, você vai ter um controle excessivo do governo sobre o que você gasta. Essas criptomoedas controladas pelo governo vão ter uma blockchain central, centralizada, ao contrário das blockchains distribuídas e sem uma autoridade central que a gente está acostumado a utilizar. Então, basicamente, os governos estão tirando os benefícios das criptomoedas, que é o caso de você ter a criptografia para garantir a integridade das transações, para garantir a autenticidade, garantir o não repúdio das transações. O governo está tirando isso, o melhor da blockchain, a rastreabilidade das transações. O governo está tirando isso e colocando em uma moeda digital. Agora, o que isso pode trazer de benefício em relação ao sistema financeiro que existe hoje? Você tem a garantia da integridade dos dados, a transação não vai ser modificada no meio do caminho. Você tem a verificação da identidade digital, ou seja, todas as pessoas que executarem uma transação com essa moeda digital, elas vão assinar essa transação com a sua chave privada, que vai estar atrelada ao seu CPF, endereço e tudo mais. É isso aí mesmo. Qualquer transação que você fizer vai estar atrelada ao seu CPF para depois tributar. Todas as transações vão ser imutáveis, ou seja, uma vez que uma transação é realizada, ela não pode ser alterada. Pode ser feito o rastreamento das transações em tempo real, tanto pelo governo como por qualquer pessoa que tem acesso àquele site da blockchain. A gente espera que o governo estabeleça algumas restrições para fazer esse rastreamento. Vai ser mais fácil para realizar transações internacionais. Hoje, se um banco vai fazer uma transação com outro banco, às vezes demora dias. E com a moeda digital isso vai demorar segundos. Vai reduzir o número de intermediários envolvidos. Então hoje, muitas vezes, quando você vai fazer uma transação de um banco para o outro, tem que passar por N empresas de tecnologia financeira, o que encarece as transações. Isso não vai ter mais quando você tem uma moeda digital. Então vai reduzir os custos e também o tempo de processamento. As transações serão muito rápidas nesse ambiente digital. E o governo espera incluir aquelas pessoas que hoje estão fora do sistema financeiro tradicional. Pessoas que moram em áreas rurais, distantes. Bastará a pessoa ter um celular com internet para ela conseguir abrir uma conta e conseguir realizar uma transação financeira, por exemplo, para essas pessoas que hoje não têm conta em banco e coisas desse tipo. E para o governo distribuir esses benefícios sociais, esses estímulos financeiros, será muito fácil. O governo simplesmente dispara lá uma transação, vai para a wallet que essas pessoas têm no seu celular, no seu dispositivo, e elas podem transacionar aquele valor, fazer compras e coisas desse tipo. Existem vários países que já estão implementando uma moeda digital com base na blockchain. A China está implementando a Digital Currency Electronic Payment, que é o E-Yuan. Você tem a Suécia, que está implementando a E-Krona, que é uma versão digital da moeda deles, que é a coroa. Você tem as Bahamas, que é a que está mais adiantada aí. Ela já está implementando o SEND DOLLAR. Você tem a Estônia, que também está implementando uma criptomoeda digital. A Índia, que está implementando uma versão digital do RUPI, que é a moeda deles oficial. A Rússia está implementando uma moeda digital. E os Estados Unidos também estão implementando uma versão do DOLLAR digital. E o Brasil, logicamente, está com o Real Digital para sair. O que vai mudar para o usuário, de modo geral? As pessoas vão precisar ter uma wallet, provavelmente no celular ou no computador delas, para elas movimentarem. Provavelmente no celular, como se movimenta as criptomoedas de uma maneira convencional. E, logicamente, as pessoas hoje que estão fora desse mundo da tecnologia, elas vão ter que ir para esse mundo da tecnologia. Vão ter que ser educadas para utilizar essas tecnologias. Vale lembrar que o Real Digital não vem para substituir o Real, a moeda Fiat que a gente conhece. Quem quiser utilizar o Real Digital, vai poder utilizar o Real Digital. Mas quem quiser continuar utilizando o Real na forma tradicional, vai poder continuar também por muito tempo. Logicamente, para ter os benefícios do uso dessa moeda digital, do Real Digital, a pessoa precisa ter uma educação nos meios de tecnologia para transacionar com essa moeda digital. Mas ela não vai substituir. Ela vai ser uma adicional ao sistema financeiro tradicional, a moeda Real Fiat que a gente conhece tradicional. Então, esse é um resumo para você do que vem a ser esse Real Digital. Não é uma novidade. Vários países estão pegando a tecnologia blockchain, tirando o melhor da tecnologia blockchain para implementar no sistema financeiro e modernizar o sistema financeiro. Logicamente, isso vai implicar uma perda total de privacidade das pessoas. Então, o governo vai ter um controle total. Imagina se não tem mais a moeda Fiat, a moeda em papel, por exemplo. Você tem que transacionar só no meio eletrônico, qualquer transação de qualquer tamanho. Logicamente, o governo vai conseguir saber exatamente o que você gasta e vai conseguir tributar de uma maneira muito mais voraz. Por mais que tenha um discurso em cima dos benefícios, redução dos custos, redução do tempo de processamento, controle contra o crime organizado e coisas desse tipo, para mim, o principal objetivo do Estado é justamente tributar. Uma vez que não vai ter como você fugir da tributação, porque o Estado vai estar de olho em tudo o que você faz no mundo financeiro quando você utilizar essa moeda digital. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí no vídeo, que é muito importante para mim. Muito importante para a gente discutir um pouco sobre o que vem de novidade por aí. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.